O transporte coletivo da Zona Leste é uma verdadeira bagunça. Amarelinho é um estilo velozos e furiosos. São ônibus velhos que quebram diariamente e o valor da passagem está um absurdo. E o pior, são as mesmas empresas que operam no transporte coletivo há anos na cidade de Manaus. O que o senhor pretende fazer é ser eleito no pleito de 2024. Esse é um problema... Crônico. É. Esse é um problema crônico. Em todas as... Lembrando, como é o nome dela? Ela é a Leni. Leni, muito obrigado pela tua pergunta. Eu vou tentar te responder da maneira mais objetiva possível. A Zona Leste de Manaus e a Zona Norte, ela tem uma dinâmica toda especial. Por quê? Porque além do transporte coletivo por ônibus, a Zona Norte e a Zona Leste têm o transporte especial. Não é especial, é o alternativo que a gente chama. São os amarelinhos, conhecido como os amarelinhos. Com o passar dos anos, realmente, esse transporte vem se deteriorando por falta da renovação da frota. Tem muito problema de comportamento de motoristas e cobradores. Isso é um problema grave. A população tem toda a razão em pontuar e reclamar. Isso passou durante anos por várias administrações. A boa notícia, na minha opinião, Keldman e Leni, é que a gente viu, eu pelo menos vi, nas redes sociais da prefeitura, de uns 10 dias para cá, que a prefeitura está fazendo uma nova licitação para esse modelo de transporte. Ela fez uma nova licitação. E essa nova licitação, ela traz como obrigação a compra de ônibus novos. As pessoas vão ter que colocar ônibus novos, porque realmente os ônibus que estão atendendo hoje estão em péssimo estado de tráfego, de condições de operar, de transportar com segurança, com conforto os passageiros. Mas aí a prefeitura vem e conseguiu desenrolar essa situação dessa licitação. Então, eu estou na expectativa, como muitos, de que o transporte alternativo, assim como amarelinhos, que agora juntou, antigamente tinha um executivo e alternativo, e aí juntou tudo num só. Que esse transporte volte a ser um transporte seguro, confortável e com motoristas e cobradores entendendo que eles não estão fazendo um favor para o povo, não. E o que me incomoda são os relatos de que tem motorista que acha que faz um favor. Não, eu estou fazendo um favor. A pessoa está pagando. A pessoa está pagando. A pessoa está pagando. R$ 4,50 é o valor da passagem. Então, o que o motorista e o cobrador tem que fazer é ter essa noção. E aí, Keldon, eu quando fui vereador até 2020, eu ali já defendi uma coisa, que eu acho que a Lene e quem nos vê nesse momento vai entender. A gente tem hoje esse fenômeno dos transportes por aplicativos, não tem? Muita gente hoje... Utiliza. Muita gente utiliza. É engraçado. Quando a distância é pequena, hoje as pessoas dificilmente pegam ônibus. As pessoas preferem chamar um aplicativo. Quando a distância é grande, a pessoa vai e pega o ônibus. Ok. Uma distância pequena, por exemplo, daqui do Coroado para São José. A pessoa não vai mais de ônibus. A grande maioria vai de aplicativo. Vai no compartilhado, por aí vai. Então, isso é uma mudança no comportamento. Isso é um fenômeno dos nossos tempos. Onde é que eu quero chegar? É que no aplicativo, se o cara me trata mal, eu vou lá e faço uma observação. Olha, esse cara me atendeu mal. Fui mal atendido, não é isso? Não dá estrelas. E a plataforma avalia o comportamento. É o cidadão avaliando direto o comportamento daquele profissional. Então, o profissional, sabendo disso, ele anda na linha. De igual modo, o motorista pode avaliar o passageiro. Vinha de mão dupla. Onde é que eu quero chegar? É que eu acho que é possível que no transporte alternativo, o cidadão também possa avaliar, no aplicativo, o comportamento do motorista e do cobrador. Para que a prefeitura saiba, em tempo real, qual é a nota do serviço daquele alternativo, daquele ônibus. Por que não? Por que não dar ao cidadão a oportunidade dele avaliar em tempo real e a prefeitura, com aquelas avaliações que eu digo, chamar o motorista e dizer, olha, você está sendo muito mal avaliado. O que está acontecendo? As pessoas estão reclamando muito. E a prefeitura ter o controle para que aquele motorista, ele não perca a noção, ele não perca de vista que ele é um prestador de serviço. A razão dele é o passageiro. É o passageiro que paga a passagem. Então, a tecnologia pode ser incrementada, a gente pode implementar essa ferramenta nesse tipo de serviço que hoje é administrado pela prefeitura. Então, eu torço para que a prefeitura conclua a licitação. Novos ônibus, novo serviço. Chegou o ônibus elétrico agora. Pois é, nos ônibus, no transporte coletivo de massa, está chegando ônibus elétrico, que é uma coisa muito bacana. É muito bacana porque, enfim, tem uma série de efeitos para o meio ambiente. Tem ônibus novos que chegaram aí articulados, enfim. Eu vejo aí o Davi fazendo um esforço muito grande para que ele possa melhorar esse serviço. O Davi está completando o terceiro ano da administração. Não dá para comparar a administração do Davi, que só teve três anos, com quem teve oito anos e também não tomou essa providência. Então, eu vejo o esforço do Davi para melhorar essa prestação de serviço. A maior prova disso é que o Davi conseguiu fazer a licitação do transporte alternativo. E essa licitação vai proporcionar ônibus novos, mas eu espero verdadeiramente que, além de ônibus novos, é que o comportamento de motoristas e cobradores também seja novo. Não adianta nada ter ônibus novo e o comportamento do cabra lá continuar. mal educado, dirigindo perigosamente, não respeitando o direito de pessoas idosas, de passageiros. As reclamações são muitas. Então, a gente precisa dar à população, essa é a minha opinião, uma ferramenta onde a população também possa, assim como a gente faz no aplicativo, a população possa comentar e dar nota para o comportamento, para a atitude de quem está trabalhando na alternativa.